Bom, rapaziada, é o seguinte, a Ubisoft está estudando, né, e já está trabalhando com possibilidade de usar inteligência artificial em seus jogos para fazer NPCs. Aí vamos lá, antes de eu ler aqui essa situação, eu já falei muitas vezes, inteligência artificial é uma puta ferramenta, uma ferramenta fantástica. Se usada da maneira correta, consegue levar qualquer indústria à frente, tá? Consegue melhorar coisas que já são boas, consegue fazer coisas que não eram possíveis antes, utilizando inteligência artificial, se você usar da maneira correta. A Ubisoft vai usar da maneira correta, digamos assim, só o tempo vai dizer. Mas vamos passar o que foi mostrado aqui, o que foi falado, né, lá na GDC, Games Development Conference, sobre a Ubisoft utilizar inteligência artificial. A Ubisoft se anilou a NVIDIA, que está muito forte nesse coisa de inteligência artificial também, para explorar o uso de IA generativa em NPCs dos seus jogos no futuro. Os NPCs receberam essa tecnologia até ter uma denominação própria, que são Neo-NPCs. Eles estão sendo desenvolvidos para interagir com jogadores em tempo real dentro dos jogos, e ainda seriam capazes de se comunicar com outros personagens e elementos do ambiente ao redor deles, através de diferentes formas, sem necessidade de intervenção do jogador. A novidade está em produção dos estúdios da Ubisoft Paris, que usa tecnologia como Audio Two-Face, da NVIDIA, Character Engine da InWorld AI. Abre aspas aí para o John Spitzer, Vice-Presidente de Tecnologia e Desenvolvimento da NVIDIA. A IA é uma poderosa ferramenta que pode engrandecer muitas experiências dos jogadores ao criar jogos mais dinâmicos, imersivos e únicos, tá? E a Ubisoft mostrou alguns exemplos lá na GDC. Vamos lá. O que eu acho disso, especificamente disso, tá? De usar para NPCs ficarem mais realistas. De novo, eu acho que tem muitas possibilidades aí. Vamos pegar então, não vamos pegar outro jogo, vamos pegar jogos da Ubisoft, tá? Como é que os NPCs de cenário, digamos assim, dos jogos da Ubisoft ficam? Ele fica parado ali com aquela cara de tacho, né? Você fala com ele, ele repete os textos que ele tem que repetir. E é só isso. É muito básico. Então, nesse aspecto, eu acho que uma IA nesses NPCs seria de grande ajuda ser feito corretamente. E aí, como é que pode ser? O que eu acho que deve ser feito? O NPC é um personagem que tem uma história, tem um monte de coisa, um NPC. Não é porque você não joga com ele que ele não tem importância. Ele tem importância. Então, o que eu acho? A Ubisoft tem que escrever esse personagem, certo? Dizer quem é, o que ele sente, como ele age. A Ubisoft, escrever. Os roteiristas, né? Escrever. Vamos fazer esse personagem aqui. O jeito que ele falaria e tal. E aí sim, colocar isso dentro de uma inteligência artificial. E ela trabalhar em cima disso, pra entregar um personagem mais realista. Aí eu acho que é legal, né? Porque, galera, NPCs em jogos de videogame já tem IA. Aquilo ali é uma IA. É uma IA basicona, mas é uma IA, né? Com a IA avançada que a gente tá tendo hoje em dia, a chance do NPC parecer muito mais realista com essas capacidades é gigante. Então, eu vejo sim um ganho aqui, usando a ferramenta de maneira adequada aqui. Porque se você for pegar os NPCs que ficam parados no mundo da Ubisoft, eles não são nada, né? Então, mas aí de novo, eu acho que a Ubisoft tem que escrever esse personagem. Não é pra deixar a inteligência artificial criar esse personagem. Aí eu já acho que aí vai ficar uma parada meio bizarra. Mas se a Ubisoft criar... De novo, a Ubisoft usar a ferramenta. Eles criam o personagem e adicionam essa ferramenta pra fazer o negócio ficar melhor. Aí, show! É pelo menos o que eu penso. Queria saber o que vocês acham disso.